E o Madrid saiu no primeiro zero do placar Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela Mas o fato é que o mérito era quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou O Madrid! O Madrid! O Madrid! O Madrid! O Madrid! O Madrid!